Enquanto o Tc vai arrumando lá, o Viper já está abrindo aqui, ó, Red Dead. Pode falar, Tc. Quer falar alguma coisa aí? E eu vou falar mais um aqui do Hewell, o Valente, ele mandou 50 nomes aqui, ó. Uma boa live a todos e que os outros se recuperem o mais rápido possível. Cara, tenso demais, velho. Tenso demais. Espero que você recupere também, espero que todos os seguidores que são de... Não só os seguidores, né? Para todos que são de lá e estejam bem aí. Mais importante são as vidas, né? Bem material depois, corre atrás aí, mas espero que todos estejam bem aí. Eu vi alguém falando aqui no chat que, pô, está em Porto Alegre nesse momento e está travado lá, não consegue sair, né? Tem isso aí, todos precisamos ajudar, né? Ó, só para contextualizar aqui o VAP, você vai configurar no nosso presetzinho padrão que a gente configurou nos outros notebooks também, né? Então, vamos configurar, que a gente chama de Auto. Não é um preset, tá? Porque a gente mexe na mão cada coisa aí, mas o VAP tem uma listinha que a gente pegou, já falando isso algumas vezes, né? A gente pegou de um vídeo de um Nerdola, explicando que, ó, o Red Dead é a forma mais otimizada de configurar. É assim, a gente copia ele aí, todos os notebooks a gente testa da mesma forma aí, para poder comparar. Inclusive, aqui quem que é o nosso principal inimigo? Del G15 ou o Loki? Eu acho que Del G15. Del G15 é a nossa meta? O nosso inimigo é ele. Tá, então deixa eu ver aqui, ó, como é que... Eu vou botar tanto ele quanto o Loki? Porque, assim... É, o Loki é muito bom. E o Nitro 5, verdade. Porque ele tem... Aqui, a minha expectativa é mirar em dois. Ele tem que passar o Nitro 5... Ok. E tentar chegar nos... É... Del G15, 30, 50 mais fortes, né? Tá, legal. Eu acho que ele não chega lá, então eu espero que ele passe do Nitro 5... É, 30, 50 atual, pelo menos. Agotou a tela lá, porque eu não sei. É, eu vi. É, eu... Gotou. Pelo menos o Red Dead já deu aquele alt-tab agora. Então acho que ele não vai dar durante o jogo. Pode ser, pode ser. E só mostrar para vocês aqui, ó... É... Então a nossa meta tá aqui, mais ou menos, ó. Nitro 5 pegou 57 no Red Dead nessas condições, tá? Loki pega 66, Del G15 pega 70. Então, assim, ele tem que estar pelo menos aqui, né, Vap? Ó, 60 tinha a nossa meta inicial, tipo, humilde. Meta humilde, 60. Ah, então ficaria mais ou menos aqui seria o que ele tinha. Tem que passar o 57. É. Tá aí. Ih, velho. Eu quero te mandar um link ali no... Tá me queimando morrendo, hein, velho. No... Negocinho lá do Widget? Depois você coloca aí no chat novo. Acho que esse vai funcionar melhor. Tá, deixa eu pegar aqui então pra... Porque aí fica... Dura mais tempo as mensagens, né? É. A nossa briga aqui, eu acho que assim, é contra o Del G15 total. O Del G15 tinha tudo pra ser o melhor hardware. O problema é que dos 30 watts complicou ele 100%. Então, aí veio o Loki. Loki, a gente veio com aquela premissa. Pô, o Loki vai substituir o G15 porque vai ter uma configuração legal. Pelo menos a gente achava que seria, né? Pelo menos do jeito que a gente testou aquele importado. Aquele importado tava sensacional. Aí ele veio para o Brasil, o Loki. Só que não da forma que a gente queria. Ele veio com um processador de 12ª e uma tela de 60 Hz. Acho que o ponto que mais pega nele é a tela. É a tela, 60 Hz machucou. Machucou bastante. E aí todo mundo ficou em esperança. Pô, o Nitrão. Nitrão tem que vir, Nitrão vai vir bolado. Veio. Telinha de 144, tá com um processador de 13ª. Não é o mesmo do G15. Acho que é bem mais fraco. Mas tá com a 3050 de 6 GB. Só que nela tem a surpresinha, né? Todo notebook tem que ter alguma coisa, tá ligado? Tem a surpresinha. É o conjunto do Loki importado. É o mesmo processador do Loki importado com uma tela de 144 Hz que não veio pro Loki brasileiro. Só que a placa de vídeo... Só que a placa de vídeo tá um pouco mais limitada, né? Lá ela não tinha esse corte pra 65 watts. Vamos ver. Vap, vai. Enquanto vai pra rodando aí. Mas vou te falar uma coisa, Vap. Acho que ele passa o Nitro 3050 de 4 GB. Ok. Passa o Loki ou o Del G15? Vamos ver. Vamos ver aí. Mas ó, vamos lá, pessoal. Primeiro o pessoal tá comentando aqui sobre gelado, sim. O notebook, ele tá bem tranquilo com relação a temperaturas, né? O Nitro V do... de sexta também tava, né? Também. Mas é aquilo. Porque olha o consumo desse CPU. O consumo do CPU tava aqui e o Loki tá bem... Bem leve, né? Eu acho que umas PID5 consome mais do que isso no CPU pra falar a verdade, tá ligado? 20 watts é muito pouco e 30, 50, 60 watts é aquilo. Eu não tô reclamando. Se tá entregando 60 frames por segundo ali, ó. Não tá dando stunts e não tá nada. Beleza. Mas existem motivos pra ele tá gelado. Não é que, nossa, o sistema de arrefecimento é bom. Não. É que ele consome pouca energia. Talvez seja mérito dele, né? De ter uma tunagem muito precisa. Mas é... Esse é o ponto. E placa de vídeo aqui, Vap. Você falou que, pô, tava com medo de não chegar nos seus 65 watts. 60, tamo chegando. Pegou 60, é. 60, ele chega. Pô, se eu tô do teste bem acima da 20,50, né? Exato. 20,50 raramente passava dos 50. Vap, você tava gravando? Sim. Tava gravando. Tava gravando, ó. 58 FPS no Nitro V com uma 30,50 de 6 gigas. Primeira coisa, abatemos... Primeira coisa, o Vap tá incomodado com o óculos. Segunda coisa, batemos mil reais. STC dobra a meta. 2 mil, será, mano? Tenta, bota 2 mil. Vamos ver se não chega. 2 mil de meta aí pra ajudar o Rio Grande do Sul. Terceira coisa, 58 FPS é... Podemos falar que quase empatou aqui, né? 2 FPS, mas 58.37. Tá, ele ia ficar de partida, ó. E na frente. Esse foi o teste já no modo desempenho do Nitro Sense, né? Eu comecei, aí eu parei logo no comecinho porque eu tinha esquecido. Tô aqui no modo desempenho. E é o máximo de performance pelo software da ISA. Então, assim, já dá pra ver que... Sim, pessoal. Já respondendo a pergunta dessa thumb aí, é a pergunta que muitos de vocês devem estar se fazendo. Pô, Nitro, esse... Por que você tá falando que esse Nitro é capado? Porque, bom, ele não chega a 95 watts, não chega nem a 80 watts na placa de vídeo. Fica a 60 watts. Então, isso vai fazer com que ele não fique tão bom quanto esses outros dois aqui em cima, ó. O Lock ou o Delge 15. Mas, ele fica pelo menos igual o Nitro 5 3050 de antes, né? E tem aí... Aí você pode enxergar da seguinte ótica. Além de ele estar com a performance parecida, tem mais 2 GB de VRAM. Por exemplo, esse Note provavelmente vai rodar Alan Wake. Enquanto o Notebook que tem 4 GB de VRAM já não roda tão bem assim um Alan Wake da vida, né? Então, esse aqui foi o primeiro. Ô, Vap, acho que a gente pode emendar agora pra um Forza Horizon 5 no Ultra. Boa! Sabe por quê? Aí a gente começa a bater na VRAM. Exato, porque Forza Horizon 5 no Ultra pede mais VRAM do que 4 GB. E se vocês olharem aqui, ó, olha a diferença entre o Nitro 5, que tinha 4 GB de VRAM. Esse aqui, né? O Nitro 5 normal, 35 FPS. O Delge 15, o Lock, que já passa de 60, porque tem mais VRAM. E aí? E esse Nitro V? Acho que ele fica aqui, ó. Beleza? Talvez não fique igual a esses dois. Mas talvez aqui, porque tem 6 GB de VRAM ao invés de 4, né? Vamos dar uma testada nisso aí. E aí o Igor falou, pagar mais pra ficar igual a versão anterior? Então, mas aí vamos ver no Forza. Acho que no Forza a gente vai ver uma diferença pro Nitro V, uma vantagem pro Nitro V, né? Vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aí. E ó, pessoal, passando aqui pra avisar que nós temos o nosso site de promoções, o bentipromos.com, onde a gente posta promoções de notebooks e periféricos. Então, depois vai lá dar uma olhada que você vai curtir, fechou? Então, vamos lá. Tchau. Tchau.